Olá cadastros, tudo bom com vocês? Fiquei comigo, tá muito bom? Estamos aqui no aniversário de 17 anos do clube Adonai, vem com a gente pra ver o que rolou Um coração pra derrubar os teus gigantes Um coração pra teu louvor Um coração desgravador Coração segundo o coração de Deus Coração que bate em mim, mas não é meu Só com esse coração eu vencerei Coração de um verdadeiro adorador Coração que luta com a força do Senhor Só com esse coração eu vencerei Eu quero ter um coração cheio de comunhão Eu quero ter um coração cheio da tua unção Um coração com coragem pra enfrentar leão Eu quero ter um coração contagiante Um coração mais forte que um diamante Um coração pra derrubar os teus gigantes Um coração mais forte que um diamante E eu agora estou com um dos dinossauros do clube Adonai O Fernando, ele que está desde o começo, fez parte da primeira formação Me corrija se eu estiver errado É verdade E qual é a sensação que você tem de hoje, depois de 17 anos Ver o clube ainda salvando do pecado e guiando do serviço? É bom que esse momento você vê as crianças que estão aí fora entrando no clube Da minha geração muita gente passou E hoje o clube está aí, salvando vidas Eu agradeço a Deus que essas crianças possam ter vontade de participar do desbravador Não é só diversão, mas atividade espiritual também E esse é o novo diretor do clube Adonai E aí diretor, qual é a expectativa de comandar um clube de 17 anos? Não vejo dificuldade, porque é muito gratificante participar com várias crianças Eu trabalho diretamente com crianças E assim, eu aguardo que elas sejam muito importantes para o clube E venham a crescer espiritualmente Para que sejam pessoas melhores no futuro E assim elas ganhem sabedoria Como Jesus possa passar para nós Parabéns 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 Parabéns